Fala, mano, beleza? E aí, gente, como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo com vocês? Bom, a gente tá conversando mais um Rodrigo Responde e hoje eu vou responder aí algumas perguntas de vocês que eu postei lá no Face e no Instagram. Ah, faz uma pergunta aí que eu vou responder vocês. Então, se você ainda não me segue no Instagram, é esse que tá aparecendo na tela, segue lá pra você participar da próxima e no Facebook também. O primeiro comentário foi da Aline Aquino. Aquino aonde? Aqui no Rio. Você caga? Manda beijo. Rapaz, não sei não, hein? Deixa eu ver se não fica sem cagar. É, galera, tá comprovado que eu cago. A segunda pergunta é da Elviana Matos. Elvi? Quem? Ana. Elviana. Percebi que você lava roupas, então o que você usa para tirar manchas? Momento, Merchandise, que no caso é propaganda. Você está cansado de não poder usar roupas brancas porque elas estão com manchas amarelas, principalmente debaixo do subaco? Você está cansado de esfregar roupas por horas e não ter nenhum resultado? Então seus problemas acabaram porque chegou o novo arpique. Que no caso eu não sei falar inglês, deve ser erpique. Porque você passa um pouco de arpique em cima das manchas, dá uma esfregadinha de leve e pronto. As suas roupas estarão brancas como nunca tiveram antes. Arpique, esse é bom de verdade. Ao persistir as manchas, uma lavanderia deverá ser consultada. Então galera, deixa eu mostrar para vocês aqui. Você vê que ficou branquinho mesmo. Branquinho, cheirosinho, ficou bom. Mas sabe o que é mais engraçado? É que isso aqui, pessoal, é para limpar a privada. Isso aqui não é para lavar a roupa. Eu estava lendo aqui ontem o modo de usar. O modo de usar é o seguinte. Aplique sobre o vaso e deixe agir por 10 minutos. Aplique sobre o vaso. Opa, vou aplicar aqui na minha cabeça que eu sou vaso. Essa foi ridícula, velho. Bom, o nosso arpique, além de limpar vaso, também limpa a roupa. Por que você lava a roupa, Rodrigo? Ah, que negócio de lavar vaso lá? Ai, meu Deus. Bom, o arpique funciona. Esse é bom de verdade. A gente é jovem, né? Jovem que mora sozinho. Sem pai, sem mãe, sem avó, sem ninguém. Às vezes faz essas coisas aí, né? Mas está funcionando, então está bom. Usem arpique. Esse é bom de verdade. A Bressa Alice Quarto perguntou. O que você responderia se alguém cantasse para você a música do Jacó? Rodrigo agarrou o anjo, segurou o anjo e não quis soltar. O anjo então perguntou o que queres que eu te faça? E o Rodrigo respondeu. Rodrigo segurou o anjo, segurou o anjo e não quis soltar. Rodrigo segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar. O anjo então perguntou. O que queres que eu te faça? E o Rodrigo então respondeu. Me dê minha varoa pra depois subir. Me dá minha varoa pra depois subir. Me dá minha varoa pra depois subir. Me dá minha varoa, filho. Não, sem varoa não vai subir não. Cadê a varoa? Anda, acelera. Não vai subir não. Falando em varoas, várias pessoas me perguntaram. Rodrigo, cadê a varoa? Cadê, gente? Eu não sei. Se eu soubesse, minha filha, já tinha ido atrás, mas eu não sei. Eu não sei. Momento ator profissional da Globo. Ah, ah, cadê? Cadê? Cadê, gente? Cadê? Ah, cadê? Ah, cadê? Cadê minha varoa? Gente, minha varoa que nunca aparece. Oi, você viu a minha varoa? Eu estou procurando ela há anos. Eu não consigo encontrar. Eu já procurei em várias igrejas deste Brasil. Brasil para Cristo. Cristo para o Brasil. Quadrangular, Assembleia, Madureira, Belém, Adventista, Presteriana, Batista. Eu não acho. Em lugar nenhum. Alguém pode me ajudar. Nem nas testemunhas de Jeová eu achei. Inclusive, o testemunho de Jeová bateu aqui em casa. As meninas bateu aqui, sabe? Dizem que o amor não bate na sua porta. Mas se for testemunho de Jeová, bate, né? Talvez você for abrir. Mas era feia. E eu falei, não, não é ela. Me ajude a achar minha varoa. A achar minha varoa. A Larissa Crispim perguntou. Já ficou em disciplina? Já, Larissa. Várias disciplinas. Benção do rapaz que aprontava. Hoje não. Graças a Deus parou, né? Valeu, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido e gostado. Já vai dando aquele like aí para ajudar o Rodrigo. Tá ligado, né, meu irmão? Bom, eu preciso da ajuda de vocês para crescer esse canal. Então, se você puder compartilhar esse vídeo. Ou um vídeo aí que você gosta muito. Ou até compartilhar com a família mesmo. Com os amigos indicando. Eu ficarei muito agradecido. Me siga nas minhas redes sociais que estão aparecendo na tela. E-mail para contato. Tá na descrição do vídeo. Um beijo para vocês. E até a próxima.